Tześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaka. Hoje a gente tem uma aula especial porque vamos falar sobre as coisas conectadas com a época do ano em que estamos agora. Vamos falar hoje sobre a quaresma. Mas para juntar aprendizado do polonês com as curiosidades sobre as tradições, a gente vai conhecer algumas palavras novas, algumas frases novas e junto com isso a gente vai conhecendo também as tradições, a cultura polonesa conectada com a quaresma, com esta época do ano. Ok? Então eu vou contando como que é na Polônia, mas ao mesmo tempo a gente vai conhecendo novas palavras e novas frases em polonês. Gostou da ideia? Então vamos lá, vamos passar para a nossa aula. Deixa eu mostrar o documento que a gente vai utilizar aqui hoje durante a aula. Primeiro vamos aqui ver o nosso documento, ok? Então primeiro a gente vai conhecer as palavras novas, todas as palavras são conectadas com a quaresma ou com aquele período um pouquinho antes ou depois da quaresma, ok? Então primeiro aqui temos várias imagens e várias palavras novas e depois temos algumas frases que a gente vai aprender. Aqui embaixo eu vou ainda fazer mais algumas anotações, ok? Mas elas vão ficar disponíveis para você embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Essas anotações vão ficar simplesmente ali, anotadas, ok? Tudo escrito. Isso aqui como não tem como colocar simplesmente na descrição o documento em si, né? O conteúdo do documento, então vou colocar o link para você poder baixar ele. Clicando no link lá do bônus você vai poder baixar esse documento aqui para você poder estudar melhor ainda, dar uma olhada depois, né? Uma revisada. Se você quiser acompanhar melhor também você pode imprimir, por exemplo, esse documento e ir acompanhando, fazendo as anotações durante a aula. Se não, não tem problema, pode deixar para baixar depois do jeito que for melhor para você. Ok, acho que a gente já pode então passar para a nossa aula, né? Vamos começar? Vamos começar. Olha, primeira coisa, aqui o nosso título da aula, o título da nossa aula está aqui. Vielki post. O que significa Vielki post? Vielki post. Post. Vielki post é cuaresma, ok? Cuaresma. Na verdade, literalmente, Vielki post é como se fosse jejum, um grande jejum. Por quê? Porque Vielki significa grande. Vielki, grande. Por exemplo, se a gente quiser falar, ah, ele era um grande homem. A gente pode falar, ele era um Vielki homem, ok? E post significa simplesmente jejum, um jejum normal também seria post. Por exemplo, o jejum intermitente em polonês é post. Intermitente é um pouquinho diferente, mas enfim, post é simplesmente jejum, ok? Então, Vielki post é junto, um grande jejum, né? Mas é sobre cuaresma. Em português a gente fala cuaresma, não falamos um grande jejum, né? Ok, então agora, cuaresma em polonês. Ok, isso significa a gente vai ver aqui algumas palavras junto com as imagens para ser mais fácil de você associar. Se quiser, pode imprimir, pode cortar isso em quadradinhos, ok? E colar em vários lugares da sua casa para ir memorizando melhor, para ir associando. É bom você ter uma palavra em polonês junto com a imagem e sem a palavra em português, porque desse jeito o seu cérebro vai conectar a coisa com a palavra em polonês. Então, na sua cabeça vai ficar isso ligado, tipo, a coisa com a palavra em polonês. Não necessariamente a palavra em polonês com uma palavra em português. Então, ao invés de ficar traduzindo do polonês para o português e do português para o polonês, você simplesmente vai pensar em alguma coisa e vai lembrar da palavra. Ou vai ver a palavra e vai pensar automaticamente na coisa e não na palavra em português, ok? Ok, então vamos lá. Carnaval. Carnaval ainda não é cuaresma, né? Ainda estamos, então, naquela época do ano antes da quaresma. Carnaval, na verdade, é depois do Natal, depois do nascimento de Jesus, até o começo da quaresma. Não é só aquela semana que a gente comemora no Brasil ou que há o último dia antes da quaresma. Não, carnaval é um período maior, pelo menos na igreja, ok? É claro que aqui depende também do que a gente quer dizer com a palavra carnaval. Mas, no geral, carnaval dura, não sei exatamente por que isso depende, varia de um ano para o outro, mas dura mais do que um mês, ok? Então, temos aqui carnaval. Carnaval significa carnaval. Então, a escrita é diferente, a pronúncia é quase igual, só, na verdade, acho que o acento é um pouco diferente, porque em português a gente fala carnaval, e em polonês carnaval, carnaval, ok? Uma outra coisa, no Brasil, carnaval é bem comemorado mesmo, né? Eu acho que até tem alguns dias livres da escola, pelo menos um, mas acho que mais. Na Polônia, não, não temos nenhum dia livre por causa do carnaval, a gente não comemora tanto assim o carnaval, ok? Às vezes são organizadas algumas festas, por exemplo, eu lembro que na minha escolinha, quando eu era criança, era organizada uma festinha de carnaval, e para aquela festa era para a gente ir de fantasia, né? Então, aquela roupa diferente e tal, então cada uma era alguma outra pessoa, as meninas eram princesas, etc. Os meninos se vestiam de homem-aranha, enfim, essas coisas, ok? Então, a gente comemora assim, um pouquinho, mas é bem pouco comparando com o Brasil. Não tem nenhum dia livre na escola, ok? Nada disso, só no final de semana, em um dos dias, lá às vezes a gente faz uma festinha, mas é só isso. Ok, então, carnaval, acho que tá explicado. Twusty Czwartek. Quem mora na Polônia, provavelmente já começou a participar dessa tradição, pela experiência do Chris e dos meus alunos que estão vivendo na Polônia, eu sei que eles gostam muito dessa tradição, eu gosto também. Twusty Czwartek. Twusty Czwartek. Twusty Czwartek significa quinta-feira gorda, literalmente, ok? Twusty Czwartek é quinta-feira gorda. Por quê? Porque Twusty significa gordo, ou neste caso gorda, e Czwartek, quinta-feira. Então, Twusty Czwartek, literalmente quinta-feira gorda. O que é isso, Marta? Quinta-feira gorda é a última quinta-feira antes da quaresma, ok? E o que acontece naquela quinta-feira? O que acontece é que a gente come PONTKI. PONTKI é aquilo que você consegue ver aqui nesta imagem. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Isto aqui, são PONTKI. Você pode pensar em sonho brasileiro, né? Sonho brasileiro, pelo que eu vi, é um doce mais parecido, um doce brasileiro mais parecido com o PONTKI. Um dos nossos alunos também falou pra gente que, na verdade, sonho, o sonho brasileiro, veio de PONTKI. PONTKI, ok? PONTKI é a forma plural. Mas, enfim, este doce foi a inspiração para criar o sonho brasileiro. Tem algumas diferenças. A massa, eu acredito que é parecida. É uma massa com fermento, ok? Porém, o recheio é diferente. Porque aqui, na Polônia, o recheio fica dentro, ok? Não é aquela coisa aberta. Não é um pãozinho aberto com muito recheio, não. É um pão fechado com recheio lá dentro. Você pode ver aqui tem, por exemplo, um buraquinho. E por lá que eles colocam o recheio. Às vezes, dependendo do lugar, você consegue até ver que o recheio é colocado assim. O que mais? O recheio de PONTKI é o mais tradicional. É uma geleia de rosa. Dos flocos da rosa, ok? Da flor rosa mesmo. Então, uma geleia de flor. De uma flor, da flor rosa. É um recheio muito bom. Eu acho que combina mais do que aquele recheio brasileiro. Mas é uma questão de gosto, né? Então, aqui depende. Depende de pessoa para pessoa. Mas o mais tradicional é esse. É claro que hoje em dia você pode encontrar na Polônia PONTKI com vários recheios diferentes. Tem PONTKI de Nutella até, tem de chocolate no geral. Tem de um creme, tipo um creme de ovo, mas é um pouco diferente. Tem com algumas frutas, por exemplo, com framboesa. É geleia de framboesa. Com ameixa. De ameixa, né? Porque tem ameixa lá dentro. De maçã também é bom. Então, o que eu mais gosto é aquele tradicional mesmo. Normalmente, por cima ainda vai aquele açúcar em pó, ok? Como está aqui. Ou, do jeito que eu mais gosto, pode ir ainda lúquer por cima. Não sei como seria lúquer em português. Nem sei se existe uma palavra específica para isso. Lúquer é como se fosse este açúcar, eu acho que derretido. Não sei se é misturado com água, com alguma coisa. E depois colocado por cima. Fica uma casquinha mais, tipo, crocante. Eu gosto mais. Não sei exatamente como se faz. Eu nunca fiz lúquer, eu acho. Mas, enfim, é isso. Algumas pessoas fazem lúquer com suco de limão, por exemplo. O açúcar com suco de limão. Mas não é igual. Normalmente, pelo que eu lembro, o sabor de lúquer não tinha nada de azedinho. Então, não sei. E, muitas vezes ainda, quando tem lúquer, então aquela outra coisa. Pode procurar na internet, ok? Para ver as imagens, o que que é. Fica com uns pedacinhos da casca de laranja. E disso eu não gosto. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Desde criança, eu sempre tirava esses pedacinhos. E é um problema, porque, para mim, porque, normalmente, ou tem ponte com esse açúcar em pó. Que eu acho muito seco. Não gosto muito. Tipo, eu gosto também, mas eu prefiro com lúquer. Só que, aqueles ponte com lúquer, normalmente, tem aquela casca de laranja. Que eu não, não, não tolero, ok? Eu não gosto mesmo. Então, normalmente, eu pegava aquele e dava aquela parte da casca de laranja para o meu pai ou para o meu irmão. Porque eles gostam. Então, eu tirava primeiro e só depois comia. Mas, ok, esse é um detalhe sobre como eu comia ponte quando eu era criança. Mas, é um doce super tradicional nesse dia, na quinta-feira gorda. É um doce frito, ok? Não é assado. O jeito tradicional é frito. Hoje em dia também tem assado. É mais fit, né? Mais fitness. Mas, aquele tradicional é frito mesmo. E é muito bom. É muito bom. Nesse dia, na quinta-feira gorda, muitas vezes a gente pode ver as filas para aquelas confeitarias. Os lugares onde fazem ponte mais famosos, ok? Aqui os lugares mais famosos. Tem filas de pessoas porque tem que comprar ponte naquele dia específico. Quando eu estava na escola, a gente até ganhava ponte na escola. Eu ganhei várias vezes. Todas as crianças ganhavam, os professores acho que também, para comemorar essa quinta-feira gorda. Então, é uma tradição bem, bem forte na Polônia. E é muito boa. É difícil encontrar alguém que não come pelo menos um ponte naquele dia, ok? Vou colocar aqui para você ainda que isso seria ponte, ok? Este docinho aqui se chama ponte. Ponte que é a forma plural. Depois, lá nas frases, eu traduzo isso como sonhos. Não são sonhos mesmo, ok? É um pouquinho diferente, mas é um dos mais parecidos. Então, procurando alguma tradução, acho que sonho. E o sonho seria a tradução melhor. Ok. Então, temos aqui carnaval e twisted fartek explicadinho. Depois, temos aqui ostadki. Ostadki pode... Não sei, na verdade, como traduzir ostadki. Ostadki a gente comemora no último dia do carnaval mesmo. Então, ostadki é comemorado na terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas, ok? Então, temos a terça-feira e depois quarta-feira de cinzas. Na terça-feira é comemorado isto aqui. Ostadki. Ok? Vou deixar sem a tradução porque não sei se existe. E ok, isto aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Vou aumentar aqui. E um outro doce muito tradicional também, que a gente come na Polônia, tanto no twisted fartek, como o ponski, ok? Quanto nesse dia de ostadki. Na verdade, esses dois dias são bem parecidos, ok? Twisted fartek e ostadki. Nos dois a gente come doce, principalmente ponski e este doce aqui, que é favorki. Eu acho que eu vi alguém que conhecia já este doce, que se chamava cueca virada, porque você faz tipo um negócio e depois vira, ok? E aí depois frita. É uma massa frita e depois por cima você coloca este açúcar em pó. É muito bom também. Quando era criança eu preferia ponski, hoje em dia, na verdade, não sei. Eu gosto muito dos dois. Talvez é a saudade da Polônia que faz isso. Mas hoje em dia eu gosto muito dos dois. E este doce aqui se chama favorki. Favorki já é a forma plural, mas como esses doces são bem pequenos, né? A gente normalmente usa esta forma plural. Um seria favorek. Mas até soa estranho, porque a gente sempre fala favorki. Favorki, ok? Então, temos aqui carnaval, aquela época do ano antes da quaresma. Temos tustitfartek, que é a quinta-feira agora, a última quinta-feira antes da quaresma. E temos o statki, que é terça-feira antes da quaresma. A última terça-feira. O último dia, na verdade, né? Muitas vezes a gente também faz festa nesse dia. Sim. Algumas pessoas comemoram. É o na... Tipo, na minha família, entre os meus amigos, não era tão comemorado assim. Era mais pra comer doce do que para dançar e fazer festa. Mas algumas pessoas fazem festa também, dança, etc. Porque é o último dia do carnaval, né? Ok. Vamos passar então para três próximas palavras aqui. Ok. Temos mais palavras, mas você sabe, né? Então, temos aqui. Então, eu acho que aqui é comemorado do mesmo jeito que é comemorado no Brasil. Então, as pessoas vão para a igreja, pelo menos na igreja católica, é assim. Aí, o padre já veste esta roupa com a cor roxa, porque aqui muda. Antes era o mais diferente. Acho que antes era verde. Verde é tipo normal. É... Ok. Verde é tipo normal, mas... Ok. Eu não vou apostar que antes disso era verde. Aqui, durante a quaresma vai ser roxa, ok? O tempo todo. Da quaresma é roxa. E aqui você pode ver este pozinho, né? Que na verdade são tipo... As cinzas. Acho que é assim que se fala mesmo, né? O que fica depois de queimar alguma coisa. Já vou falar também... O que é... De onde veio este pó aqui. Xroda é quarta-feira e popielcova vem da palavra popiu, que significa cinzas mesmo. É, são as cinzas que ficam depois de queimar madeira, ok? Aquele pó. Então, temos popiu e por isso temos Xroda popielcova. Algumas pessoas chamam Xroda popielcova de popielets também, ok? É igual. Popielets é uma forma mais curta de dizer popielets. É tipo resumido, ok? Aqui, Xroda popielcova, quarta-feira de cinzas. E aqui, popielets é mais curtinho. Ok, então temos popiel. E este popiel, de onde vem? Então, quando a gente tem já a Páscoa, na Polônia é muito comum levar palemki. Palemka ou palemki. O que é isso? É para comemorar, é para relembrar, na verdade, aquela vez, não, desculpa, não é na Páscoa que isso acontece. Isso acontece no domingo antes da Páscoa ainda, porque é para comemorar aquela vez que Jesus entrou em Jerusalém, ok? Jerusalém em português? Acho que é. Jerusalém em polonês, ok. Aí, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, em cima de um burrinho, né, com os apóstolos lá, atrás, as pessoas estavam colocando os seus casacos e também, tipo, as folhas das palmeiras no chão, para ele passar, tipo, por cima disso, ok? Eles estavam tratando ele como se ele fosse um rei. Então, por isso, estávamos colocando os casacos e essas folhas de palmeiras embaixo, ok? Aí, como é palmeira em polonês? Palmeira é palma, ok? Como na Polônia a gente não tem palmeiras, porque é muito frio, a gente não tem folhas de palma para levar para a igreja. Então, foi criada uma tradição de criar umas, tipo, palmeirinhas, palem que literalmente é palmeirinhas, ok? Palem que é uma palmeirinha, ok? É uma coisa feita de várias plantas diferentes, coloridas e tal, é bem bonitinho. Tem que ver também, tem que ver na internet uma foto disso, ok? Pode colocar palenca ou palenque, aí vai aparecer para você. Enfim, temos isso, a gente faz isso, a gente na verdade compra, né? Tem pessoas que fazem, tem pessoas que compram, tem pessoas que fazem. E levamos isso aqui para a igreja no último domingo antes da Páscoa. Então, naquele domingo que a gente comemora a entrada de Jesus em Jerusalém. Ok, então, aqui temos palenque. E depois, o que acontece com essas palmeirinhas? Depois, a gente pode levar elas para a igreja. E este pó que é feito aqui, essas cinzas, é de queimar essas palenque do outro ano. Então, temos esse domingo que a gente tem as palmeirinhas, ok? Depois, tem a Páscoa e tudo. E no outro ano, quando está começando a quaresma, na quarta-feira de cinzas, o padre usa as cinzas que são de queimar, que foram criadas, ok? De queimar essas palmeirinhas, ok? Então, aqui tem uma tradição conectada, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, né? Mas, assim, você até conheceu mais aqui um pouquinho das tradições polonesas. Inclusive, eu não falei aqui nada sobre palenque e palenque. Não tinha lembrado que tem isso também na nossa quaresma, mas agora já expliquei. É só ver uma foto na internet disso, ok? E acho que vai dar certo se você colocar palenque, aí, ok. Vou ainda falar pra você, como curiosidade, que esse palenque a gente leva no último domingo, antes da Páscoa, mas esse domingo se chama Nijela Palmova. Nijela é domingo. E palmova é, tipo, como se fosse das palmeiras, ok? Em polonês. Eu acho que em português é, tipo, domingo dos ramos. Alguma coisa assim, ou de... De ramos. Domingo de ramos. Obrigada, Cris. Domingo de ramos. Então, esse é o dia. Domingo de ramos. Ok. Ok, então aqui a gente comentou também sobre mais uma coisa que eu não tinha nem planejado, mas parece ficar assim, mas entrou. Beleza, então temos aqui, xeroda papel sopa. A enxeroda papel sopa é o dia que começa Vielki post. Vielki post. Vielki post, como eu tinha falado, é como se fosse um grande jejum, né? Um jejum grande. Mas, é simplesmente quaresma. Vielki post significa quaresma. Ok. E aqui eu coloquei post, porque é uma palavra importante. Post significa jejum. E aqui eu vou contar uma outra curiosidade pra vocês. A gente, na Polônia, no geral, tem jejum de não comer carne toda sexta-feira. Quase toda sexta-feira do ano a gente não come carne. Aquelas pessoas que, é claro, que estão mais ligadas com a igreja e estão praticando tudo o que a igreja faz. Mas, tem na Polônia várias pessoas que fazem isso mesmo. Que na sexta-feira, quase todas as sextas-feiras do ano, não comem carne. E no Brasil não é assim, né? No Brasil, normalmente, é mais conectado com o período da quaresma. Na Polônia, não. Durante o ano todo. Ok. Mas, então, o que acontece na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa? Aí, a gente tem um jejum mais restrito ainda. Aí, a gente tem um jejum onde não pode comer carne. Mas, além de não comer carne, a gente pode comer só três refeições durante o dia. Só três refeições. Isso ainda não é o final. Só uma delas, você pode comer até ficar satisfeito. Então, as outras, tipo, você come alguma coisinha. Mas, até você ficar satisfeito, até aquele nível, ok? Você só pode comer uma das refeições. Então, eu acho isso interessante. Porque, quando eu estava comentando sobre isso com o Chris, ele me falou que ele não lembrava disso da família dele. E, para mim, era uma coisa que era praticada todo ano, ok? Então, na Polônia, no geral, é comum fazer isso. Ok. Então, curiosidade sobre o jejum. Temos aqui. É dois dias no ano só. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Porque, nas sextas-feiras, no geral, a gente não come carne. E a gente... Ah! A gente foi procurar também sobre aquela questão de não comer carne. Que o Chris não tinha ouvido sobre isso. Mas, então, a gente foi procurar. E, realmente, uma... Tipo, uma sugestão da igreja. A igreja aconselha a fazer isso, ok? Não comer carne na sexta-feira. E, na Polônia, deve ser feito assim. Mas, então, por que no Brasil não? A gente ficou pensando... Ah! Por que que não é assim? A gente foi ver que, no Brasil, como a tradição de fazer o churrasco na sexta-feira é muito forte, Aí, a igreja, tipo, brasileira... A igreja no Brasil, né? Os padres no Brasil, é claro, falaram com o Papa e tudo. Aí, ficaram com uma conclusão de que as pessoas do Brasil podem fazer alguma outra coisa em lugar disso. Então, por exemplo, ao invés de não comer carne, podem fazer alguma coisa para uma outra pessoa, ok? Então, é mais ou menos isso. Mas, era conectado com aquela tradição de fazer o churrasco na sexta-feira. Eu acho isso muito interessante. Se quiser, pode procurar as informações sobre isso também. É uma curiosidade legal. Ok! Então, voltando aqui para a nossa aula, para o tópico desta aula, vamos passar para as próximas palavras. Ok! Então, temos aqui a palavra modlitwa. Modlitwa significa oração. Modlitwa é oração. É bem... É totalmente ligado com a quaresma. Na Polônia, a gente sempre fala, eu sempre fui ensinada assim, né? Pela igreja, que os três pilares da quaresma são a oração, a doação, que tem também um outro nome, agora não lembro, mas está escrito lá embaixo. Modlitwa é o musna e poste. E jejum, ok? Então, jejum, oração e doação são os três pilares da quaresma. Então, quando eu estava na escola, a gente sempre tentava fazer algumas decisões com cada uma dessas coisas. De, por exemplo, rezar todo dia, não sei, terço, ou falar alguma oração diferente. Além disso, fazer alguma doação. Então, claro, no caso das crianças, é um pouquinho diferente, né? Mas era sempre conectado. E jejum, não sei, por exemplo, de não comer carne ou de não comer doce, etc. Então, esses três pilares. Ok. Então, modlitwa oração, e a um musna. Deixa eu ver aqui. E a um musna, podemos traduzir ou como doação, ou, pelo que eu estava vendo, uma tradução mais direta seria esmola, ok? Mas nesse, naquele sentido bom, ok? Esmola. É, no sentido normal, de dar dinheiro ou dar comida para aqueles que estão precisando ou dar alguma outra coisa. Eu fui ensinado também que dar o seu tempo pode ser tratado como doação, né? Oferecer o seu tempo para ajudar alguém, etc. Enfim, sem entrar em detalhes, tá? Definição. E a um musna, podemos traduzir ou como doação ou como esmola. Depois, temos aqui droga kshijova. Droga kshijova. Droga significa, na verdade, tipo, caminho, podemos traduzir como via, ok? E kshijova vem da palavra kshij, que significa cruz. Então, droga kshijova é como se fosse, literalmente, caminho da cruz. Mas, em português, seria, eu acho que seria via sacra, ok? Então, é todo aquele caminho que Jesus fez para chegar até o lugar final, aquele caminho que ele fez junto com a cruz, né? Então, droga kshijova, vou colocar aqui, eu acho que é via sacra, né? O que se chama? Vou colocar até com as letras maiúsculas, ok? Droga kshijova, via sacra. E aqui temos uma das estações, porque a gente tem várias estações, né? São 14 estações da via sacra. E na Polônia, é muito, eu queria dizer que é comum, mas eu acho que sempre é assim, tipo, em todas as cidades, em todas as igrejas tem isso, que você vai e toda sexta-feira durante a quaresma tem, tipo, é como se fosse um culto, mas na igreja católica mesmo, só que não tem a missa, mas tem uma coisa, é tipo uma oração mais conectada com você ir de um ponto para o outro, de uma estação para a outra e refletir um pouquinho em cada uma delas. Normalmente, isso é guiado por um padre, às vezes, alguns grupos de oração fazem isso também, e cada estação, o padre ou alguma outra pessoa lê algumas reflexões para você também refletir, pensar um pouquinho, ok? E assim com todas as 14 estações. então, é para entrar mais no clima ainda, para pensar mais nesse tempo, naquele período da quaresma, ok? Então, aqui, essa via sacra na Polônia é uma coisa, é uma coisa que a gente acredita que vive, mas é mais ou menos isso, é para relembrar, para refletir sobre isso, ok? Vamos lá, então, droga que já vai aqui, não sei se tem isso no Brasil, na verdade, pode comentar nos comentários, pode falar nos comentários para mim, se tem isso no Brasil também, se você já participou ou não, eu quero saber. Vamos lá, depois, depois está ficando mais complicado ainda, gosque, gosque jale, gosque jale, é um pouquinho como se fosse um outro culto, na igreja católica, é difícil eu falar para você uma palavra em si, porque em polonês a gente tem uma palavra específica, que é navogênis, navogênis foi quase qualquer coisa que aconteça na igreja que não seja a santa missa, então, pode ser aquela via sacra, pode ser rosário quando a gente reza, o terço, pode ser, às vezes, tem algumas outras orações, enfim, muitas vezes a gente tem alguma coisa na igreja que não seja santa missa, que não é santa missa, aí a gente chama essas coisas de navogênis, eu procurei na internet, não achei uma tradução muito boa para isso, para português, se você souber também pode deixar nos comentários, ok? E, enfim, gosque jale, um dos navogênis, ok? Também um navogênis, e como temos via sacra aqui, a droga que a gente faz na igreja, temos também gosque jale, só que gosque jale é um pouquinho diferente, gosque jale, eu acho que é mais do que uma vez por semana isso na Polônia acontece, mas não lembro quais são os dias exatamente, se é quase todo dia ou não, mas o que acontece, ali, ali normalmente todo mundo senta nos banquinhos lá, depois a maioria das pessoas ajoelha e são cantadas várias canções, várias músicas muito tristes sobre a morte de Jesus, sobre o sofrimento, sobre tudo isso, e é uma sequência, certa, dessas canções, tem também uma parte que eu acho que o padre fala, alguma coisa, enfim, é uma coisa mais triste, mas entrar também nesse clima de sofrimento e da morte de Jesus, ok, durante a quaresma, então, esse é um outro nabogêntico, deixa eu ver aqui, eu tenho também traduzido como seria literalmente gosquejala, porque uma coisa amarga, deixa eu ver aqui, lamentações amargas, exatamente, essa seria uma tradução literal, gosque significa amargas e jale é como se fosse lamentações, ok, jale, ou pode ser traduzido como lamentação, lamentação, ou como tristeza, simplesmente, ok, jale é uma tristeza muito profunda, muito assim, uma tristeza muito grande, então, assim que se chama esse culto, ok, isso é, porque a gente tipo, meio que está chorando através de canções, é uma experiência interessante, diferente, eu gostava, durante alguma época, eu lembro que eu gostava de participar, eu ia junto com a minha avó, sim, é uma coisa interessante, também, fala para mim se tem alguma coisa parecida com isso no Brasil, que eu não ouvi até agora, mas talvez tenha e eu não sei sobre isso, caso tenha, deixe nos comentários, ok, se você já participou na Polônia, por exemplo, também, deixe nos comentários para eu saber, fala o que você achou, ok, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, como que foi, qual foi a experiência, como foi a experiência, ok, então, temos aqui, é uma parte também da quaresma, esse gosquejale, depois temos Vielki Tidjen, Vielki Tidjen, já é a última semana da quaresma, então, já estamos chegando até o final, agora, eu estou vendo que aqui, bem aqui, depois de gosquejale, eu podia ter introduzido aquele nosso domingo de Ramos, ok, essa Nigela Palmova aqui, mas, não tinha pensado, enfim, agora você já sabe de qualquer jeito, como que é, comemorado na Polônia, que temos aquelas nossas palemki, opa, pulou, Vielki Tidjen, então, começa no domingo de Ramos, é domingo de Ramos, aí depois temos segunda, terça, quarta, etc, né, então, Vielki Tidjen é a semana santa, Vielki Tidjen, não sei se você já conectou ou não, mas Vielki Tidjen literalmente é como se fosse a semana grande, porque Vielki significa grande, como a gente já viu, né, Vielki posto, é quaresma grande, mas é jejum grande, então é quaresma, Vielki Tidjen é como se fosse semana grande, porque Tidjen significa semana, semana, e você já viu que Vielki é grande, mas Vielki Tidjen é a semana santa, na verdade, ok, e na semana santa, nós temos Vielki Tvartek, então, Tvartek, você já sabe também, né, qual o dia da semana, Vielki Tvartek, Vielki Tvartek é a quinta-feira santa, que os dias mais comemorados são quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, ok, pelo menos na Polônia a gente fala sábado santo também, então, temos aqui, quinta-feira santa, ok, quinta-feira santa, quinta-feira santa, eu coloquei aqui esta imagem, porque na quinta-feira santa, a gente lembra esta última ceia de Jesus com os apóstolos, também temos algumas tradições conectadas com este dia, porque o dia que a gente também comemora o dia que Jesus estabeleceu eucarístia, 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 não é, Cris? nesse dia, foi também que Jesus lavou os pés dos apóstolos, e a gente comemora isso, esse gesto também, na igreja, e o que acontece é que um padre lava os pés dos doze, acho que são dos doze, como dos doze apóstolos, dos doze homens, dos homens no geral, que são da igreja, eu acho que antes desse dia, os padres anunciam isso, aí quem concorda para fazer isso, os homens que concordam, tem que ir lá e falar, aí naquele dia, feito isso, na verdade, desse, disso eu nunca participei, porque eu acho que isso aconteceu só de manhã, e eu sempre estava na escola, enfim, não sei, eu nunca vi ao vivo, mas já ouvi várias vezes que isso acontece, então, que o padre pega pega uma bacia com água e lava os pés dos doze homens, ok? Naquele dia para comemorar, para relembrar aquele gesto que Jesus fez naquele dia, foi muitos anos atrás, a gente não sabia se realmente foi na quinta-feira, etc, mas, enfim, é isso, nesse dia a gente comemora isso, ok? Na quinta-feira santa. Ok, então, temos a quinta-feira santa, e também, nesses dias no geral, quinta-feira santa, sexta-feira santa, no sábado também, temos várias liturgias diferentes na igreja, então, normalmente, as pessoas vão depois do trabalho, à noite, tem uma outra liturgia lá, muito, muito grande, e, enfim, tem isso, ok? tá bom, então, temos aqui, Vielkitfartek, eu tô pensando agora se é a liturgia da luz, se é na quinta-feira também ou não, mas tá bom, vamos deixar isso, já temos aqui muita informação, né? Muita informação, vamos deixar, como eu não tenho certeza de ser na quinta-feira mesmo, não, acho que é no sábado, deixa, deixa para depois, não, é no sábado, acho que é no sábado, ok, vamos lá, então, aqui temos quinta-feira santa, vamos para a sexta-feira santa, Vielkitfartek, então, é a sexta-feira santa, Vielkitfartek, é a sexta-feira santa, é o dia que relembramos a morte de Jesus, né? Vielkitfartek, Vielkitfartek de novo é grande e Piontekitfartek é sexta-feira, então, é quando é comemorar, ok, é relembrada a morte de Jesus, a morte de Jesus, nesse dia, é aquele dia que a gente tem aquele jejum mais restrito, então, a gente não come carne, come só três vezes durante o dia e só uma dessas vezes, só uma dessas refeições, é até a gente ficar satisfeito, é um dia, tipo, mais triste, normalmente, na igreja, não se usa também, os instrumentos musicais, tem só aquele, alguns feitos de madeira, mas só de madeira, para fazer um som mais, tipo, seco, normalmente, todas as canções, durante a liturgia, são só, tipo, as pessoas só cantam, sem acompanhamento, ok, o que mais? Naquele dia que, que Jesus é levado, levado para, para um outro lugar, ok, enfim, é o dia da morte de Jesus, sim, e também tem uma liturgia bem, bem longa, no final da missa, no final da missa, desculpa, não é nem uma missa, aqui, na sexta-feira, é uma liturgia, que dura, umas duas, três horas, normalmente, tem adoração da cruz, durante esse tempo, o que acontece, durante a adoração da cruz, é que, todo mundo, vai, tem, ok, tem, no altar, na verdade, um pouquinho, embaixo, normalmente, lá onde, o padre, dá, a, 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 normalmente, fica, fica uma cruz, com Jesus, e, todo mundo, tipo, todo mundo que quer, mas, normalmente, todo mundo, faz uma fila, cada um, chega, e, beija, os pés de Jesus, ok, os pés, ou a, a mão, que, hum, é, na cruz, né, então, é, é, é isso que acontece, algumas pessoas, só beijam a cruz mesmo, não, não beijam, hum, sim, a figura de Jesus, mas, é, isso se chama adoração da cruz, ok, e, todo mundo faz isso, durante esse tempo, todo mundo também canta várias músicas, e, de novo, é sem acompanhamento, é só as vozes humanas mesmo, hum, ok, e, é isso que acontece, nesse dia, e, no final de tudo, no final daquela liturgia, é, Jesus, então, aquele corpo de Cristo, né, a hóstia, é levada para um lugar escuro, a gente chama assim, pelo menos, é como se fosse, um, um túmulo, ok, é como se fosse, é, sim, ok, então, acho que está explicado, é, essas, essas tradições conectadas com a sexta-feira santa, e sexta-feira santa, não, dia livre de trabalho na Polônia, não, ok, é, a gente vai no trabalho normal, e depois tem todas essas coisas na igreja, depois disso, temos, Vielka Sobota, Vielka Sobota, é como se fosse sábado grande, Vielka Sobota, porque Sobota Sobota é sábado, 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 e Vielka Sobota é sábado santo, ou é sábado da Páscoa, é sábado santo, ou sábado da Páscoa, sábado de Aleluia, ah, então, não sei, talvez é sábado de Aleluia, é, na Polônia, ainda não se chama de Aleluia, ok, porque ainda a gente não fala Aleluia no sábado, só no domingo, né, então, enfim, a gente chama, não lembra? Ok, tá, vou deixar aqui entre, peraí, não, sábado de Aleluia, ou sábado santo, enfim, é aquele sábado que vem depois da sexta-feira santa, e antes do domingo da Páscoa, então, é aquele sábado, você já sabe qual que é, e na Polônia temos uma tradição muito legal, conectada com aquele dia, a gente cozinha os ovos, os ovos normais, de galinha mesmo, e depois pinta esses ovos, ok? Normalmente são as crianças que fazem isso, mas fazem algumas decorações, pode ser com as tintas, pode ser com um pincel, alguma coisa, enfim, tem várias opções, pode ser com algumas outras coisas também, enfim, qualquer coisa que venha na mente de uma criança, de como pode decorar um ovo, na criança faz, e depois esses ovos, sábado de Aleluia, é sábado de Aleluia, ok, beleza, obrigada, então, sábado de Aleluia, e depois esses ovos cozidos, pintados, coloridos, vão ficar em uma cesta, em um cesto, junto com algumas outras coisas, junto com, normalmente a gente coloca também pão, coloca sal, coloca pimenta, coloca também, muitas vezes, um pedaço de um bolo, linguiça, uma linguiça, alguma, é, normalmente uma linguiça, muitas vezes temos, como por exemplo, aqui temos, é como se fosse uma figura de um carneiro, ok, é para simbolizar um Cristo, então, cordeiro de Deus, é, muitas vezes também temos algumas outras coisinhas decorativas, como esta plantinha aqui, esta planta é bem, bem comum para usar, naquele dia, vou escrever como se chama em polonês, não sei em português, ok, é buchspan em polonês, muitas vezes temos aqui também alguns pintinhos, ou alguns coelhinhos pequenininhos, claro, não vivo, só são umas figurinhas, às vezes, hoje em dia, a gente coloca também ovinhos de chocolate, mas, enfim, depende, de uma família para outra, ok, então, vou, eu falei que ia colocar como se chama aquela planta, é buchspan, em polonês, em português não sei, mas é essa planta que a gente normalmente usa também para decorar esses cestos naquele dia, aí depois de montar esse cesto, a gente vai para a igreja, para o padre abençoar, então, tem uma mesa bem grande no meio da igreja, onde todo mundo deixa esses cestos cheios de comida, aí o padre abençoa jogando, colocando água, aquela água abençoada, como que é água abençoada? Água abençoada, água abençoada, obrigada, é água abençoada, que em polonês a gente chama, tipo, é, da água santificada, mais ou menos isso, se pensou, não é? Enfim, a água abençoada, que o padre usa para abençoar, fala uma oração também, aí depois disso, todo mundo vai para casa com os cestos. Algumas pessoas até falam que depois disso, acaba o jejum e praticamente, quase como se fosse a Páscoa, já em algumas casas é assim, mas na prática não é, porque a quaresma acaba só no final do sábado e no começo do domingo, né? Mas, enfim, a tradição depende, e varia de uma casa para outra, de uma família para outra de novo. Ok, então, a gente volta para casa e deixa esse cesto, por enquanto, ok? Vamos deixar, esquecemos, esquecemos sobre ele. E o que acontece depois? Eu acredito que nesse dia, que liturgia sviatua, liturgia, sviatua, liturgia sviatua, é como se fosse liturgia da luz. Naquele dia é feita uma grande fogueira na frente da igreja, daquela fogueira, é pego o fogo para acender, aquela vela muito grande, que depois fica uma amarela, que fica depois... cílio pascual. Cílio pascual? Ok, porque em polonês é pascal, então, é bem, enfim, é bem provável que é cílio, cílio pascual? Ok, pascual, então, enfim, aquela vela em polonês, ela se chama pascal, ok? Aí ela é acesa? Sírio, com l. Sírio, ok. S, é da C, com acento, l e o. C, com acento, ok. Páscual. Ok, espero que é assim que se escreve. É pascal em polonês, é aquela vela grande amarela, né, que fica lá depois acesa durante as missas, durante o ano. Fogo, o fogo daquela vela é pego daquela fogueira grande, e essa fogueira, antes desse fogo ser pego ainda, a fogueira em si é abençoada pelo padre, e ele fala lá algumas coisas para abençoar o fogo. E o que mais acontece? Naquele dia, a gente é incentivado pela igreja para levar as nossas velas do batizado para a igreja, aí depois todo mundo pega o fogo daquela vela do Sírio Pascoal, ok, tipo, alguém normalmente pega e depois as pessoas pegam dessa pessoa o fogo para acender as velas do batizado. Aí depois a gente, tipo, renova aquilo que a gente promete no batizado, e isso tudo já acontece na igreja, então primeiro o padre acende a vela, então o Sírio Pascoal, depois alguém pega o fogo e vai dando, esse fogo vai passando para as outras pessoas durante esse tempo. Todo mundo ainda está entrando na igreja, sim, aí eu acho que quando o padre entra a luz começa a acender na igreja, dependendo do lugar onde o padre estiver, primeiro acende só uma parte da igreja, depois uma outra, enfim, é isso, e depois a gente renova aquilo que a gente prometeu durante o batizado quando normalmente a gente era criança, mas é isso que acontece. Sim, aí depois tem a liturgia toda, e algumas igrejas essa liturgia já depois passa, depois da meia-noite, aí já é feita também a missa da Páscoa mesmo, então, mas sim, agora eu lembrei, é uma liturgia bem legal porque começa lá na frente da igreja com uma fogueira bem grande, depois demora algumas horas, aí a gente canta, aí tem várias leituras, tem muitas leituras, naquele dia, tem algumas do Antigo Testamento e algumas do Novo Testamento, é, tem muita coisa, e depois em algumas igrejas ainda, isso se estende para a missa da Páscoa já, que passa da meia-noite, enfim, é tudo isso, ok? Então, é isso que acontece no sábado de Aleluia. Ok, e a gente, imagina que a gente ainda está na igreja lá, depois daquela liturgia toda, virou, já passou da meia-noite, a gente começa a missa da Páscoa. A missa da Páscoa é a missa da Páscoa, a gente começa a cantar Aleluia de novo, falar Aleluia, todo mundo canta as canções, tipo, no geral, Estão cantadas as canções mais alegres que Cristo ressuscitou e temos então Vielcânoz. Vielcânoz é Páscoa. Vielcânoz é a Páscoa. E aqui, talvez você está vendo essa palavra Vielca, que a gente já viu que Vielca significa grande. Vielca significa grande e not significa noite. Então, é como se fosse grande noite. É interessante, eu nunca tinha parado para pensar, mas a gente tem Vielkipost, que é tipo jejum grande, a quaresma. Temos Vielkitidjim, que a Semana Santa a gente chama de uma semana grande. Temos Vielkitfartek, Vielkipiontek, Vielka Sobota, tipo, quinta-feira grande, sexta-feira grande, sábado grande, que é quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado de Aleluia. E depois ainda temos Vielkanos, então é uma grande noite, que é a Páscoa, ok? Então é isso que acontece. Aí em Vielkanos, depois da missa da Páscoa, a primeira missa no dia da Páscoa, então muitas vezes é durante a noite, normalmente é, ou é aquela liturgia estendida do sábado, ou em algumas outras igrejas acaba aquela liturgia, todo mundo vai para casa, no outro dia de manhã bem cedo, normalmente é às seis da manhã, então é no meio da noite, porque é o inverno ainda, não, inverno não, é primavera na Polônia, mas ainda está escuro. Tem a missa, a primeira missa, que é a missa da Páscoa, e o que acontece? No finalzinho daquela missa, a gente faz tipo uma processão ao redor da igreja, então a missa está acabando, é a última parte, a gente sai da igreja, dá algumas voltas ao redor da igreja, cantando, tem alguns sinos também, que as pessoas estão batendo, e às vezes ainda tem algumas coisas, nem sei muito bem o que é, mas é para fazer muito barulho, é como se fossem algumas pequenas explosões, para que isso? É para avisar todo mundo que Cristo ressuscitou, eu gosto muito, sempre gostei muito daquela tradição, enfim, todo mundo faz muito barulho lá, fica todo mundo muito alegre, e está avisando todo mundo que Cristo já ressuscitou, é muito, muito legal, se você estiver na Polônia durante a época da Páscoa, vai para esta missa para ver aquela processão depois, que é bem legal, eu lembro que os meus avós e a minha mãe também contavam que antigamente faziam tanto barulho, principalmente com aquele negócio de fazer as explosões, eu não sei com o que era exatamente, mas que faziam tanto barulho que em algumas lojas que ficavam mais perto da igreja, os vidros quebravam, isso já é uma exagera, mas tinha alguns apartamentos e algumas lojas que os vidros quebravam de tanto barulho da explosão, enfim, era assim, hoje em dia não é tanto assim, acho que já não pode fazer tanto barulho, é que alguém talvez ia denunciar, não sei, mas não se faz tanto barulho, mas ainda se faz aquela processão e tudo. E tem algumas igrejas, que é uma das igrejas que eu mais gostava de, quando morava na Polônia, que tem aquela liturgia da luz primeiro, depois isso vira a missa da Páscoa, e depois da missa da Páscoa, depois daquela processão, todo mundo é convidado para, a gente chama de agape, agape é amor, acho que em grego, é um dos tipos de amor, porque acho que em grego temos três palavras para descrever amor, e aquele mais pleno é agape, não sei se fala agape ou agape, agape, em polonês a gente fala agape mesmo, em português então seria agape. que é uma grande janta, podemos dizer assim, lá naquela igreja temos ou uma sopa tradicional da Polônia, ou temos carneiro com mole e tudo, temos vários bolos, temos muita comida, muito pão, tem vinho até, os padres tomam vinho, as pessoas, todo mundo conversa, então é tipo uma grande festa para comemorar essa ressurreição, não, não é ressurreição, é ressurreição, é ressurreição, é ressurreição, para comemorar ressurreição, e aquela primeira missa se chama resúrexia mesmo, então resúrexia, é aquela primeira missa do resúrexia, é aquela primeira missa do dia, ok, para a gente, é aquela primeira missa do dia, Depois da qual tem a processão e tudo Eresurexia Ela acontece praticamente durante a noite ainda Porque está tudo escuro Tanto faz ser a missa depois da liturgia da luz Então aí acaba uma da manhã, duas da manhã Ou às vezes começa às seis da manhã Acaba às sete, sete e pouco Enfim, ainda está escuro, também é escuro Aquela primeira missa da Páscoa e Resurexia Ok, então a gente às vezes tem aquele ágape Aquela janta, café da manhã Nem sei como dizer para comemorar É uma grande festa, é muito legal Ah, tem as crianças cantando lá muitas vezes É bem, bem legal Ok, então é isso que acontece depois da quaresma Então no começo já da Páscoa E na segunda-feira, depois, ok Porque temos domingo da Páscoa Ah, já vou falar para você também Talvez vou fazer um outro vídeo sobre a Páscoa em si Mas já vou contar aqui para você O que acontece com esse sexto depois Depois no domingo A gente se encontra com a família toda Para tomar o café da manhã junto E naquele café da manhã A gente come o que está nesse sexto Mas não simplesmente cada um pega alguma coisa e come, não Primeiro, as pessoas de casa Preparam, então descascam os ovos Cortam O pão também Dividem A linguiça também Cortam em pedacinhos E no começo do café da manhã Na verdade, antes do café da manhã ainda É lido um pedacinho da Bíblia E depois, cada um pega Um pedaço de ovo Um pedaço de pão E um pedaço da linguiça Pelo menos na minha casa era sempre assim, ok Essas três coisinhas E depois, com isso na mão A gente chega em cada uma das pessoas presentes E fala os desejos O que deseja, ok Então temos esse encontro ainda Um a um Com cada um dos participantes Depois de fazer tudo isso A gente come O que tem na mão O que tinha na mão, né Daquele sexto E depois começa o café da manhã E depois na segunda-feira A gente tem o dia livre De trabalho na Polônia Então não é na sexta-feira santa Mas é na segunda-feira Vamos dizer na segunda-feira De aleluia, ok Na segunda-feira depois da Páscoa E é lá de Ponidzáwek Mas sobre isso já não Vou explicar mais agora Vou deixar para alguma outra aula Sobre isso Ponidzáwek Ponidzáwek é segunda-feira E lá, né Não vou desvendar aqui, não Fique conectado com água Pode procurar Se estiver interessado Pode procurar alguns videozinhos Talvez vai achar alguma coisa Ok, mas então É isso aqui Explicando sobre todas essas coisas Acho que deu para você ver bem Como que é, né Agora vamos passar para as frases Para você memorizar melhor ainda O que acontece, ok Durante a quaresma E para você aprender mais palavras em polonês Então temos aqui a nossa primeira frase Carnaval Carnaval Natal, né Então, po significa depois de Bożym narodzeniu Bożym narodzeniu Vem de Boże narodzenie Narodzenie é tipo nascimento Boże de Deus Então, nascimento de Deus Então é Natal A końca e termina Aqui temos um A Que traduzimos como E A E Kończy Kończy significa termina Termina Przed Przed significa antes de Aqui temos antes da Przed Antes de E I Wielkim postem Significa Quaresma Então a frase toda Carnaval Carnaval Zaczyna É Ostatni Significa o último Aqui temos a última quinta-feira Mas em polonês como é tipo O quinta-feira Ostatni é o último Última Última seria Ostatni Última Ok Tvarta que é quinta-feira Como você já sabe Carnaval Do carnaval I Significa E Mas é É um Que junta Porque A Aquele A Que traduzimos como E Como I É uma coisa que Quer falar o contrário Começa assim Mas Acaba assim I Mas Acaba assim Agora quando temos I Com esse Significado Do E De I I É quando Queremos juntar Alguma coisa Então A quinta-feira Agora é a última Quinta-feira do carnaval E é o dia de comer sonhos Também Ok Então I I I I Significa Dia I I I I I I I Vem da palavra Jezene Jezene Traduzimos Ou como comida Ou como tipo Ação de comer Ok Não Traduzo como comer Mesmo que aqui Temos de comer Porque não é um verbo É um substantivo Mas ele Descreve a ação De comer Alguma coisa Ok Então Jezene Você pode lembrar Que é comida Ou ação de comer Ou por enquanto Pode também lembrar Que comer Só que não é um verbo Ok Dzień jedzenia I Pączków Vem da palavra Pączki Que eu já tinha Colocado antes pra você É aquele doce parecido Com sonhos Ok Pączków No plural Sonhos No plural Então Também Mais uma vez Tlusty czwartek A quinta feira gorda To É Ostatnio O ućmo Aqui temos a ućma Czwartek Quinta feira Carnaval Du carnaval Ok I I tipo I ao mesmo tempo I dzień I o dia Aqui temos Ie o dia Jedzenia Dzie comer Sonhos I I Pôndo É Normal Que Tudo Isto Estão Na mesma Fraza Ok Tipu Tlusty czwartek To Ostatni Czwartek Carnaval I Dzień Jedzenia Pączków Tlusty Czwartek To Ostatni Czwartek Carnaval I Dzień Jedzenia Pączków A quinta feira gorda É a ućma Quinta feira Du carnaval Ie o dia Dzie comer Sonhos Ok Vamos para A próxima frase Ostatki Obchodzimy Ostatni Dzień Carnaval Ie o pączki I faworki Ostatki Comemoramos No último Día Do carnaval Comemos Sonhos I bolinhos Fritos Ostatki É aquilo Que eu falei Que eu não sabia Como traduzir Ostatki Vem da palavra Ostatki Que significa Último Que eu não tinha Comentado antes Mas estou Comentando agora Ostatni Ostatki Último Porque o último dia Ok Dzień Dia Também você já sabe Carnaval Do carnaval Depois Iêmen Significa Comemos Tipo Nesse dia Comemos Mas em polonês Podemos simplesmente Colocar assim Depois da vírgula É totalmente É totalmente Normal Iêmen Comemos Pondki Você já sabe O que Aquele doce Parecido com Sonhos Então temos aqui Comemos Sonhos E Favorki Favorki É aquele outro doce Não é bem Bolinhos fritos Como eu tinha falado Já encontrei Uma pessoa Que falou Que no Brasil Se chamava Cueca virada Que é uma massa E acho que depois Faz alguma coisa E vira Enfim Que era por causa disso Mas Se quiser Pode procurar Mais fotos ainda Na internet E ver se você conhece Ou não Comenta pra mim Se você conhece Caso sim Me fala qual o nome No Brasil Na sua região Como que se chama isso Favorki Aquele outro doce Super super Famoso Super comum É No dia de Ostadki Ok Naquela terça-feira Então a frase toda agora em polonês Ostadki Obchodzimy W ostatni dzień Karnawału Jemy Pączki I favorki Ostadki Obchodzimy W ostatni dzień Karnawału Jemy Pączki I favorki Ostadki Comemoramos No último Dzieja Do carnaval Comemor Sonhos I favorki Né Aquele Bolinhos fritos So Wifi Vamos passar Para a próxima frase Então Wielki post Zaczyna się W środę Popielcową Akwarezma Começa na Quarta Feira De cinzas Certo? Então olha Aqui a gente já conhece Todas as palavras Tipo Não temos nenhuma palavra Além daquilo que a gente já viu hoje Certo? Muito bem Aqui Ao invés de Shroda Popielcowa Temos Shroda Popielcową Antes Ao invés de Carnaval A gente viu Carnaval Etc Ok? Por que Isso acontece? Isso acontece por causa da declinação em polonês Declinação faz com que algumas palavras mudam a sua forma Dependendo da frase Do contexto Eu não vou falar mais sobre isso aqui nesta aula Eu normalmente comento que isso existe só Mas é porque é um tema muito grande para falar em uma aula Ok? Tipo em uma aula Além de outras coisas para falar sobre isso Então caso você queira ver mais sobre isso Procura a aula sobre a declinação no nosso canal Que lá eu explico melhor Eu explico o que é Quais são os casos, etc Ok? Mas é basicamente Do mesmo jeito que em português A palavra eu pode mudar Como assim Marta? A palavra eu pode mudar Sim Se você quiser falar fala para eu Você não fala fala para eu Você fala fala para mim Se você quiser ir com eu Você não fala ir com eu Você fala comigo Então da mesma forma que a palavra eu vira mim Vira me Vira comigo Em polonês as palavras também mudam a sua forma Dependendo do uso Só que em português isso acontece só com algumas palavrinhas Com poucas Com eu Com tu Com você mais ou menos Também temos você Se para sim Mas enfim Em português com poucas Em polonês com a maioria Então por isso Se você quiser ver mais sobre isso Procure aquela aula Eu não vou explicar mais aqui Vamos voltar então para a nossa frase Vamos revisar mais uma vez as palavras A frase toda A quaresma começa na quarta feira de Sinses. E a próxima frase. Três filares do grande posto são os três pilares da quaresma são o jejum, a oração e a doação, ou o esmol, como já tinha comentado. Três significa três. Três. Três é três. Filares. Filares. Bem parecida a palavra, né? Dá pra memorizar bem, eu acho. Vielkiego posto. Olha, aqui deveria ficar com I. Eu acho que isso aqui é um I grande e deveria ser assim, ok? Então, depois você pode anotar pra você que deveria ficar Vielkiego posto mesmo. Não é ele não, é um I. Vielkiego posto. Tó, é ou são, neste caso. São, aqui neste caso. Post, o jejum, como a gente já viu. Modlitva, a oração, também a gente já viu. I, é. E a umužna, a doação, ou esmola. Ok, então tudo isso a gente já tem anotado. Três filares. Então, os três filares. Vielkiego posto da quaresma. To. São. Post, jejum, o jejum. Modlitva, a oração. I, é umužna. I, é umužna. I, é umužna. I, é umužna. Três filares da quaresma são o jejum, a oração e a doação. Ou, é umužna. Ok, a próxima frase. V. 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 evangélica temos, mam, temos, nabogénstvá, nabogénstvá, e aqui temos aquele negócio, né, eu tinha escrito antes nabogénstvá, que era um, nabogénstvá é no plural, no geral, é como se fosse cultos, mas não é conectado com a igreja evangélica, é conectado com a igreja católica mesmo, e quando temos alguma coisa na igreja, alguma oração, alguma coisa mais do que oração só em si, mas não é a santa missa, ok? Também, se você souber como se fala isso na sua região, como se fala isso no Brasil, deixe nos comentários para eu saber, então, mam, nabogénstvá, é como se fosse cultos, não é bem isso, mas é como se fosse, ok? Drogi krzyżowej, é da via sacra, né, e é gorzkich żalien, então, aquelas lamentações amargas, literalmente, não sei se tem alguma tradução melhor. Mas estamos a ver, na fase, durante o tempo, na época de, wélkiego posto, da quaresma, aquaresma aqui, w kościele na igreja, mamy nabogénstvá, temus cultus, drogí krzyżowej, da via sacra, e gorzkich żalien, e gorzkich żal, tipo, lamentações amargas, é strane fala raci, né, mas, mam, se passa bem, então. E a frase doda. Wielki piątek e Wielka Sobota to ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Quinta feira santa, sexta feira santa e aqui eu coloquei sábado santo, mas então é sábado de aleluia. São os últimos dias da semana santa. Então temos aqui Wielki Tv. É quinta feira santa. Wielki piątek, a sexta feira santa e é. Wielka Sobota, sábado de aleluia. Mas você já sabe tudo isso. Tó, são, como a gente já tinha visto também. Ostatnie. A gente já viu ostatnie último, ostatnia última, a última e ostatnie as últimas ou os últimos. As últimas ou às vezes os últimos. Dni significa dias. Dni aqui significa dias. E Wielkiego Tygodnia significa da semana santa. Mais uma vez então. Wielki Czwartek, quinta feira santa, Wielki Piątek, a sexta feira santa e Wielka Sobota e o sábado de aleluia. To ostatnie dni são os últimos dias Wielkiego Tygodnia da semana santa. Aí temos aquelas comemorações. Na quinta feira santa temos aquele gesto de lavar os pés dos homens que o padre faz. Que era Jesus que fez com os apóstolos. Aí o padre faz na igreja com os homens lá. Wielki Piątek, temos uma liturgia lá. E temos aquela cruz que fica no meio ou no meio da igreja ou mais perto do altar. Que todo mundo chega e beija o pé de Jesus ou a cruz em si. Que temos isso. Em Wielka Sobota temos aquele sábado de aleluia. Que primeiro temos os cestos que a gente leva. Inclusive um cesto desse se chama Sviem Zonka. Se você quiser procurar mais fotos é assim que se chama Sviem Zonka. Aquele cesto com a comida que a gente leva para a igreja. E depois temos ainda a liturgia da luz. Que em algumas igrejas já vira aquela missa da Páscoa. Ok. E são os últimos dias da semana santa. Tá bom. Ok. Vamos para a próxima frase então. Eu não lembro se a lia está inteira ou não. Então vou ler uma vez só. Só para garantir. Wielki Tvartek, Wielki Piontek, E Wielka Sobota to ostatni dni Wielkiego Tygodnia. Quinta feira santa, sexta feira santa e sábado de aleluia são os últimos dias da semana santa. E temos mais uma frase aqui. Na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo. Pois é, às vezes dá um branco na cabeça, né? E ressurreição fica pensando lá, será que ressurreição mesmo era... Ou era como, né? Jesus citava e não fazia sentido. Era ressurreição. Então temos aqui. W Wielkanoc, na Páscoa. A gente já conhece essas duas palavras. Então, em português você pode pensar que é uma palavra difícil, ressurreição, né? Mas em polonês nós ganhamos. Eu acho que isso é mais difícil ainda. E Christusa significa de Cristo. Cristo em polonês é Christus. Christus é Cristo. Christusa de Cristo. Smart fix tanya. Se a gente quiser, a gente poderia dividir essa palavra em três. Eu lembro que um padre uma vez me perguntou. Marta, quando eu era criança, eu tinha uns 8, 9 anos. Ele perguntou, Marta, mas o que significa a palavra? Smart fix tanya. E eu olhei pra ele não entendendo muito bem por que ele está perguntando. Por que ele estava perguntando naquele momento. Já vou explicar pra você por que eu não tinha entendido por que ele tinha perguntado. É que ze, martfe, significa dos mortos. E pstanya é tipo o ato de levantar. Não sei se aqui poderia ser levantamento. Acho que não, acho que levantamento teria só um outro significado, né? Levantamento de requisitos, sei lá. Mas fstanya é o ato de você levantar. Então, aqui, smart fix tanya já é o ato de levantar dos mortos. Então, pra mim, era totalmente óbvio o que significava. Não tinha entendido por que o padre tinha perguntado isso pra mim. Mas foi isso que eu falei pra ele. Olha, pela forma que a palavra é, né? Que foi construída, a gente já entende que é o ato de levantar dos mortos. Então, de sair dos mortos. De ser vivo, né? O que Cristo fez. Aí falou assim, sim, muito bem. Exatamente isso. Mas, enfim, talvez essa historinha te ajude a memorizar que smart fix tanya não é uma palavra tão difícil assim, porque você pode dividir em três. É como se fosse z mart fix tanya. Dos mortos o ato de levantar, né? Então, é isso que Jesus fez. É a ressurreição. Z mart fix tanya. E Jesus é Cristo. Ok, então, mais uma vez. V Vielkanoc na Páscoa świętujemy, celebramos, z mart fix tanya a Jesus e São e Christus de Cristo. A frase toda? V Vielkanoc świętujemy z mart fix tanya Christusa. V Vielkanoc świętujemy z mart fix tanya Christusa. Na Páscoa celebramos a Jesus e São de Cristo. e assim, vamos terminar esta nossa aula com esta frase aqui, porque, na verdade, foi uma aula sobre a quaresma e não sobre a Páscoa. Se você quiser uma aula só sobre a Páscoa, deixe nos comentários, fala pra mim, pra eu saber. Se tiver muita gente, é possível que eu faça uma aula sobre a Páscoa em si, talvez sobre as comidas tradicionais na Páscoa, né? Que a gente tem algumas comidas tradicionais. Vamos ver. Se você quiser ter uma aula sobre isso, deixe nos comentários pra eu saber. Caso você gostou da aula, deixe o seu like. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários também. E espero que nós vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brasilac. Ah, e se inscreva no nosso canal para ter acesso a tudo isso, para você ter as notificações quando tiver alguma aula nova. Então, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E a próxima aula. E aí Obrigado.